Olá, muito boa tarde, boa tarde a todo o estado do Rio Grande do Sul que nos honra com a sua audiência. Estamos iniciando o plano de jogo desta segunda-feira, 11 de abril de 2016 e você vai conferir na edição de hoje. Caxias perde para Brasília e precisa vencer dois jogos para seguir na Liga Nacional de Basquete. Vamos conhecer a rotina de duas feras da patinação artística aqui do estado. Circuito Gaúcho de Padel reúne alguns dos principais atletas do Brasil. Caxias perde terceiro jogo dos playoffs para o Brasília agora e agora precisa vencer dois jogos para seguir na Liga Nacional de Basquete. Se não, é bye-bye, veja. Esta noite o Caxias precisa da vitória para empatar a série melhor de cinco jogos em 2x2. A partida inicia às oito horas no ginásio do Vasco da Gama. O Brasília obteve a segunda vitória em casa na última sexta-feira ao bater os gaúchos por 93 a 73. Depois de um início ruim, o Caxias conseguiu equilibrar as ações, terminando o primeiro tempo em desvantagem de um ponto. Ao final do quarto, 45 a 44, mas a reação ficou por aí. No terceiro quarto, o Brasília voltou a comandar a partida e foi assim até o final. A vantagem ficou em 20 pontos. Se o Caxias vencer hoje, o quinto e decisivo confronto será na próxima quinta-feira no Distrito Federal. Vamos lá, Caxias, não podemos se entregar para os homens. O Circuito Gaúcho de Pádel reuniu em Porto Alegre os principais atletas do país. Então, confira. Durante três dias, 280 atletas ou 140 duplas masculinas e femininas passaram por estas quadras para a primeira etapa do Circuito Gaúcho de Pádel. E o estado já começou o ano em destaque. As duas melhores duplas até agora no Brasil, os irmãos Lucas e Juliano Bergamini, número 2, e Lucas Campagnolo e Júlio Julianotti, primeiros do ranking, estiveram em quadra. Eles fazem pontos em dupla, mas para a colocação geral, tanto no gaúcho como no brasileiro, somam individualmente. Um pouco diferente do tênis, o pádel só é realizado em duplas. Então, o que acontece? Os atletas têm sua pontuação individual, mas quando eles vão jogar um torneio, somam-se essas duas pontuações para que vejam a classificação da dupla. Então, eles podem pontuar nos próprios estaduais ou eles podem pontuar nas etapas satélites. São realizadas por nossos clubes filiados. Foi assim que Júlio Julianotti encerrou 2015 pela oitava vez como o primeiro do ranking nacional de pádel. Também atleta da seleção brasileira, a preparação é para manter os bons resultados. Tem o Mundial no final do ano, tem uma etapa agora da Espanha, que é o maior circuito do mundo, que a gente vai disputar uma etapa do WPT. A gente recebeu esse convite do pessoal, que a gente ganhou um torneio aqui. A gente foi campeão no torneio, que foi válido pela primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Pádel. Foi a Copa Fabrício Pastore. E foi muito importante isso para nós, porque disputar um torneio lá fora dá uma visibilidade boa. E a gente tem muita vontade de crescer e a gente está batalhando para isso. Os rankings profissionais são importantes, mas em se tratando de pádel, este é um esporte que atrai muitos amadores, até nas competições. No estadual nós temos 13 categorias. São duas profissionais e 11 amadores. Ou seja, o maior número de participantes realmente são aqueles que gostam, que pegaram o gosto, são famílias, são namorados, são irmãos. É uma família. Existe a parte profissional, mas o grande número realmente vem porque ama esse esporte, porque pratica de uma maneira apaixonada esse esporte. Preste atenção. No plano de jogo agora, nós vamos saber como estão duas feras da patinação. O multicampeão Marcel Stirmer e a patinadora Thalita Haas, medalha de prata no Pan de Toronto, ano passado. É, foi 2015. Então vamos ver. Dono de quatro medalhas de ouro em jogos pan-americanos, o melhor patinador das Américas tem um sonho, treinar os campeões do amanhã. Aos 30 anos de idade e meio aposentado, como costuma brincar, Marcel Stirmer dedica boa parte do seu tempo a projetos pessoais, em que os patins são a chave para um futuro de vitórias. Eu abri uma escola em Goiânia. Eu estou também por começar um projeto lá em Lajado de alto rendimento, que é uma parceria com a RAI também, com a Prefeitura de Lajado e com o Governo Federal, onde a gente vai atender cerca de 40 crianças e proporcionar uma iniciação em patinação de alto rendimento para eles, sem custo. E tenho também agora um projeto de sair em turnê de novo, mais para o final do ano, início do ano que vem. Já estou com o projeto aprovado, que nem se eu quisesse deixar a patinação, a patinação me deixaria. Cada vez mais surgem propostas e trabalhos que eu nunca imaginei fazer, mas tudo com patins no pé, ou falando de patinação. Mas o mundo dos patins não é igual para todos. Com duas medalhas em jogos pan-americanos, a também campeã e principal atleta mulher da patinação brasileira, tomou uma decisão importante e que muda o rumo de toda a sua carreira. Aos 21 anos de idade, ela deixa de competir de forma individual para entrar na briga por títulos em quarteto. Uma reviravolta motivada principalmente pela falta de patrocínio para continuar a competir. O que me levou a tomar essa decisão foi o estágio na faculdade, que eu teria que começar a fazer, para conseguir me formar logo, e a falta de apoio, né? Eu tenho o patrocínio aqui da Rai, mas é de material, então falta apoio financeiro para os mundiais, a gente tem que pagar a passagem, pagar a hospedagem, tudo. Você imagina que se tu competisse em outra modalidade, daqui a pouco tem outro esporte, essa relação com o patrocínio, com a parceria, seria diferente? Eu acho que sim, ainda mais que no quarteto, por exemplo, são quatro mães, então essas quatro mães estão trabalhando muito, estão fazendo salada de frutos, estão se ajudando, sabe? A minha mãe sozinha não teria motivação. E com certeza outros esportes têm muito mais apoio e visibilidade do que a patinação. Muito legal aqui no estúdio, o Índio garante que faz igual. Um grande abraço lá para o Alegrete, o pessoal está nos acompanhando, Santa Maria, Cachoeira, obrigado pela audiência. Nós vamos a um breve intervalo, é brevíssimo, e na volta nós vamos falar sobre os jogos abertos para esportes adaptados. O que seria isso? Fique aí que a gente já volta. Nos dias 15 e 16 de abril, o Sesc Navegantes vai sediar a primeira etapa dos Jogos Abertos de Câmbio 2016. O Campeonato de Esportes Adaptados para Idosos é uma realização do Sesc em parceria com a Federação Gaúcha de Jogos Adaptados. No estúdio, estamos recebendo a Michele Silveira, que é técnica de esporte e lazer da unidade Sesc Navegantes. Michele, boa tarde, prazer em tê-la aqui. Boa tarde, tudo bem? Nos fala um pouquinho do que se trata os jogos adaptados. Bom, a humanidade vem envelhecendo, né? E isso é uma grande conquista da humanidade. Mas pode envelhecer com qualidade, né? Pode envelhecer com qualidade. Deve, né? Deve. Então, instituições que trabalham com a promoção do bem-estar das pessoas promovem ações de diversas atividades para idosos. O Sesc, então, com a área de esporte, vem trabalhando com os idosos há bastante tempo. E agora, essa difusão dos esportes para a terceira idade. Vários esportes são adaptados para que os idosos possam praticar o esporte. E não só academia, ginástica. É uma outra prática de atividade física. Para que não se torne monótono. Exatamente. E como é que é esse esporte? A gente estava vendo imagens há pouco. É na quadra, é como se fosse vôlei, é parecido com vôlei. É mais parecido com vôlei. A gente está vendo a imagem, ó. Isso. O câmbio, popularmente conhecido, ele tem na sua trajetória, né? Seu histórico, o vôlei. E na época da escola, os educadores físicos ensinavam educativos para o vôlei, que era o nilcom. Sim. Que jogava-se com a bola presa. Então, o câmbio, ele tem nove jogadores em quadra, em cada lado, e a bola é presa. O restante das regras é se assemelha ao vôlei. Que legal. A gente fala em terceira idade. Eu não gosto muito desse termo, terceira idade. Eu prefiro usar o termo melhor idade. Eu te pergunto, quais são os benefícios para o senhor e a senhora da melhor idade? Bom, os benefícios da prática esportiva para o pessoal da melhor idade, como tu falaste. Nós, no Sesc, utilizamos o termo maturidade ativa. Também ótimo. Também, né? São muitos. São inúmeros, na verdade. Ele é um esporte bem completo. Trabalha desde a coordenação motora, força física, resistência muscular, agilidade e também muito de memória. Então, raciocínio rápido. Então, ele é um esporte muito completo e ele vem aí cada vez com mais adeptos e mais integrantes que praticam o câmbio. Michelle, quem quiser ainda, dá para se inscrever? Dá, dá para se inscrever. Ele vai ser em formato de campeonato. Nós teremos várias etapas durante o ano e nós teremos uma grande final com as oito melhores equipes de ambas as categorias, 50 e 60 anos. Uma grande final lá em novembro. As inscrições estão abertas até quarta-feira no Sesc Navegantes. E qualquer equipe, qualquer equipe que queira, entidade que queira participar, basta entrar em contato e se inscrever. Tem um telefone também, né? Que é o 51, que eu acho que vai aparecer na tela. Está ali, ó. Está na tela. 51-334-2-5535. É isso? Exatamente. Então, está certo. Está na tela para você poder se inscrever. Michelle, deixa eu te perguntar. Durante o ano, quais outras atividades são oferecidas às pessoas da melhor idade? Bom, nós temos... Tu estávas, desculpa, tu estávas me contando antes de nós irmos para o ar, que recentemente uma senhora com 91, 92 anos, esse é uma maratona, né? Um circuito de corrida, né? Isso, uma rústica. Uma rústica, não é? Maratona. Isso. Nós estamos... Maratona seria em 42 quilômetros. Exatamente. O Sesc também trabalha muito nessa área de eventos, né? Então, também organiza em parceria com municípios também, nós também temos um circuito próprio de corridas de rua e cada vez mais adeptos também da maturidade ativa nas corridas de rua. Então, nós temos aí, senhores, nós tivemos um evento há duas semanas atrás, onde uma senhora de 91 anos... Que maravilha! Ele participou aí dos 10 quilômetros, bem faceira, terminou a prova com muito orgulho e isso é o que vale para eles, né? Isso é uma vitória para todos nós, né? É uma vitória. E um exemplo. E um exemplo. Michele Silveira, técnica de esporte e lazer do Sesc, muito obrigado pela participação. A TVE, a TV de todos os esportes e pode contar com a gente sempre, tá legal? Igualmente, o Sesc está de portas abertas para a TVE, para você e muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos, você sabe que vocês podem assistir o plano de jogo pelo YouTube e também às 9 da noite tem, tá aí o endereço aí no YouTube, tá na tela, e à noite, 21 horas, tem a reprise do programa. Uma ótima segunda-feira, uma semana só de boas notícias para todos vocês e a gente se encontra amanhã, tá combinado? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho